O Brasil e outros cinco países pediram que os Estados Unidos apoie a Argentina no FMI. O país vizinho está revisando os termos de um empréstimo bilionário. Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, México e Paraguai solicitaram ao presidente dos Estados Unidos que apoie a Argentina nas negociações com o FMI para revisar os termos de um empréstimo de 44 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 210 bilhões de reais. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores argentino. O país vizinho está em meio a negociações para flexibilizar as restrições fiscais e monetárias do acordo de empréstimo que já foi renegociado em 2022 pelo governo de Alberto Fernandes sobre um crédito original contraído em 2018 durante a gestão de Maurício Macri. No fim deste mês, o país deverá arcar com 2,7 bilhões de dólares. Até agora, esses pagamentos vinham sendo realizados com os desembolsos concedidos pelo Fundo Monetário Internacional. Nesse contexto, o presidente Lula e os demais presidentes dos países da América do Sul e Central firmaram uma carta que o governo Fernandes fez chegar às mãos de Joe Biden. No texto, eles pedem respeito nas negociações com a Argentina e uma solução rápida para o país que tem inflação acima de 100%. E aí E aí